A equipe administrativa da Sudoeste, juntamente com jovens adventistas, participaram do lançamento da Pedra Fundamental da Nova Igreja na cidade de Yaras, distrito de Bernardino de Campos. A iniciativa é dos próprios jovens que realizam o Projeto Caleb na cidade desde 2010. O Projeto Caleb já tem vindo aqui na cidade há uns três anos, e agora, graças a Deus, nós temos o privilégio de ter um obreiro aqui também trabalhando, estudando a Bíblia com mais de 40 pessoas, e temos uma grande perspectiva de batismo aqui na cidade de Yaras. O Projeto da Nova Igreja vai ser um marco na cidade. O envolvimento dos jovens aqui é uma força, porque eles são corajosos, eles aceitam desafios e eles abraçaram. É o projeto, é um sonho deles. E toda a convocação, todo o empenho, eles estão aqui. Para eles é um emblema que chegam à igreja e nós estamos estabelecendo a igreja em Yaras, estamos construindo a igreja de Yaras. Eu estou muito feliz mesmo, de verdade, de participar desse lançamento, dessa pedra fundamental. Quero ver onde essa igreja é construída, pela graça de Deus, e quero poder conhecer os membros daqui e poder rever cada dia as pessoas que um dia eu conheci aqui no ano de 2010. Enquanto alguns jovens colocavam a mão na massa na preparação do terreno, outro grupo saiu às ruas para distribuir o Livre à Grande Esperança. O envolvimento dos jovens com as coisas da igreja dá um novo sentido na jornada cristã. Quando ele contribui, quando ele participa, ele se sente responsável por aquilo. E na igreja local, quando acontece uma reforma na igreja ou quando a igreja vai estar construída, nós estamos levantando uma geração que vai estar mais envolvida naqueles desafios financeiros da igreja local. Então eu acredito que há um potencial tremendo que precisa ser explorado, motivado a servir ao Senhor.